...tiquitório para receber com carinho e amor o rei de Portugal. Vamos receber Roberto Leão. Ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, 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 ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, 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 ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, 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 ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, 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 ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, 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 ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, 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 ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, 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 ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, 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 Arribita, arribita, arribita Arribita, arribita A noite eu vou trabalhar Na saída dação profita Mas quando me ver chegar Arribita, arribita, arribita Ai, cachota, se tu quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Ai, cachota, se tu quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Arribita, arribita, arribita No homem não se aumenta Na mulher não se acredita Pois quando a vez se contenta Arribita, arribita, arribita Ai, cachota, se tu quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Ai, cachota, se tu quer ser bonita Arribita, arribita, arribita A mulher que tem pelos na denta Será sempre mais que grita É barra, só barulhenta Arribita, arribita, arribita Ai, cachota, se tu quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Ai, cachota, se tu quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Alô, atenção! Mais um! Alô, muito obrigado Roberto Leal Meus parabéns! Alô, atenção! Todos os dias Ericko Reyes